Olá pessoal, estou aqui com esse maracujá. Esse maracujá aqui é o BRS Pérola do Cerrado, é um híbrido desenvolvido pela Embrapa. Ele é um maracujá pequeno, no entanto ele é um maracujá riquíssimo em polpa, ele tem pouca casca, pouca piquitina aqui do lado e tem muita semente. A Embrapa apostou alto nesse maracujá, no entanto não vejo no mercado, não se popularizou. Acredito que seja pelo valor alto, né, o qual ele chegou no mercado e pelo tamanho. Então acho que meio que as pessoas perdem o interesse. Por mais que ele tenha muita polpa, você precisa de dois, três desse para dar o tamanho de um maracujá comum. E as pessoas não sabem, mas o diferencial desse maracujá é que ele é extremamente doce. Ele bem maduro, madurando no pé ele fica muito doce, só que você pode comer ele de colher, como uma fruta doce e também você pode fazer suco, igual se faz com o maracujá edulis, que é o maracujá azedo. Então ele acaba aí tendo as duas funções. Eu acho que por isso que a Embrapa achou que ele iria se popularizar. No entanto, no início as pessoas estavam vendendo o quilo desse maracujá aqui por 30 reais. Hoje está numa faixa de 18 reais o quilo, o que ainda é muito. Então é difícil se popularizar com esse valor, né? Então ele acaba ficando aí restrito a pessoas que gostam de feiras orgânicas, que já paga mais caro mesmo pelo produto, ou por quem é colecionador, ou por quem gosta muito mesmo da fruta. E também tem que falar que ele é muito rústico, se adapta em qualquer lugar. Eu mandei semente para um amigo meu da Itália e deu certo lá. Só que ele é rústico, mas por ele ser um híbrido, é muito difícil conseguir fazer a muda dele. Então também é um dos problemas aí que ele apresenta, tá? Mas está aí, para quem não conhece, o maracujá pérola do cerrado.